Rola com nós Aumenta o volume pra ouvir a minha voz Que os seus alto-falantes hoje vai ficar feroz Hoje vai ficar feroz É som de Cristo Chama quebrada Que hoje nós sai na madrugada Com os carros maltratando a lata Batendo de frente com a religião Vamos descer Nas boate, favela e por ela Vamos lutar Na humildade sem da guela Falando a verdade, pregando evangelho De calça larga até mesmo de terno E não importa o seu passado O Espírito Santo que limpa pecado Muda sua história, muda sua vida Cura sua alma e limpa feridas Então vem com nós, solta sua voz Eu tô ligado, o bagulho é feroz Antes de ter tempo do rap Hoje liberto por Cristo Mostrando a favela que nem sabotagem O rap é compromisso Aqui não é viagem, o inimigo não brinca Vários malandro fazendo sofrer Nós bate de frente e vem falando sério Os graves batendo estremece o inferno Então vem com nós, solta sua voz Eu tô ligado, o bagulho é feroz Então vem com nós, solta sua voz Eu tô ligado, o bagulho é feroz Mostrando pro mundo que não tem caô Cola com nós, chega mais família Arrasta as bros, arrasta as bros Cola com nós, aumenta o volume Pra ouvir a minha voz Que os seus alto-falante Hoje vai ficar feroz Hoje vai ficar feroz Rola com nós, aumenta o volume Pra ouvir a minha voz Que os seus alto-falante Hoje vai ficar feroz Hoje vai ficar feroz Resunde Cristo Hoje mais um dia Eu aqui na quebrada Sou alto no caos Rodon, rosa, prata Maldade embaça Meu Deus me ampara Minha fé, meu escudo O mal não me abala Na disciplina mais um correria Bonde não para Então vamos pra cima Vida vivida Vivência sofrida Vitória e progresso Pra todos os sirma Xandere já dizia Cola com nós Aumenta o volume Ouvir nossa voz Mande Cristo nas pistas No baile perifa Levando evangelho No rap harmonia Xandere já dizia Cola com nós Aumenta o volume Ouvir nossa voz Aumenta o volume Ouvir nossa voz No baile perifa Levando evangelho Sou do interior Já fui para a capital Riso corre por aí Passa em pelo litoral Passa o sinal da cruz Sem equilmoração Rezo para Deus Daqui a proteção 200 km é coco Acelera a motor Aspirado Iluminado Só pra lembrar O poder do divino É o que nos mantém Cada vez mais vivo Quero ver nesse jogo A favela vencer Pra chegar no topo também A vida é o verdadeiro palco Para progredirmos E se darmos bem No volante ligeiro O piloto encosta A onde ele quer chegar O céu é o limite Valeu, Redstone Do convite Por acreditar Nós, aumenta o volume Pra ouvir a minha voz Que o seu salto falante Hoje vai ficar feroz Hoje vai ficar feroz Rola com nós Aumenta o volume Pra ouvir a minha voz Que o seu salto falante Hoje vai ficar feroz Hoje vai ficar feroz É som de Cristo Rola com Ela Música Fala com nós, aumenta o volume pra ouvir a minha voz Que os seus alto-falantes hoje vai ficar feroz Hoje vai ficar feroz